Eu sou nativo mesmo aqui de Alcântara, sou quilombola mesmo nativo, sou de uma comunidade chamada Manival, comunidade quilombola, uma comunidade pesqueira e agrícola ao mesmo tempo, uma comunidadezinha de 200 famílias, mais ou menos, próximo da sede e do centro de lançamento, a uns 12 quilômetros. Mas, assim, sou filho de mãe viúva, que meu pai faleceu, eu tinha dois anos, e aí minha mãe se virou para criar seis, cinco filhos, e a gente vem na luta, na questão da peça, da agricultura, e a gente, quando vai chegando no tipo adolescente, de 17 anos, a gente entra na luta do movimento social, com o movimento sindical, que foi a base ali dos nossos conhecimentos, algumas informações, porque o movimento sindical de Alcântara é que, desde 70, vem carregando essa discussão mais ética, a questão pela terra, e a gente vira delegado sindical ali, aqui em Alcântara, lá para o meado de 2002, 2003, e de lá para cá, de lá para cá, a gente vem nessa constante, nessa luta, criamos a Associação de Jovens na Comunidade, e daí a gente se expande, participando do movimento dos atingidos pela base espacial, que é um movimento onde já incluía várias comunidades que foram atingidas, depois a gente foi para uma associação estadual, que é a Coneruc, fazer parte da Associação Estadual da Luta das Comunidades Quilombolas, e depois fomos discutindo a questão do movimento negro no Estado, fizemos parte da Fundação do Fórum de Juventude Negra no Estado do Maranhão e também em nível nacional, e fomos para uma central de trabalhadores também, já a CTB no Estado do Maranhão, que é uma central onde, é nacional, mas tem exceção ao Maranhão, onde na área são secretários-gerais, e assim, o apanhado, e hoje estamos de volta aqui no município, em Alcântara, discutindo a questão do território, fazemos parte hoje da Tequila, que é a Associação do Território Oético de Quilombola de Alcântara, que é uma associação que abrange todo o território, 79 mil hectares, com mais de 160 comunidades dentro desse território. Aí a gente está nessa luta mais ou menos hoje, mais ou menos é esse o histórico. A gente é funcionário público, municipal, hoje conseguimos um humildezinho, cargo de vigilante, que vigia a escola do vigilante. Binet, conta para nós como é que foi quando chegou esse projeto do Centro de Lançamento de Alcântara. Então, o seu lançamento começa em 1980, pelo decreto estadual, na época do governo militar, governo militar aqui no Maranhão, era o João Castelo, que era o João Castelo, e esse decreto desapropria a terra dessas comunidades, do território, desapropria, para fins de utilidade pública. Isso no início de 1980. E aí, cria-se um tumulto, porque as pessoas não sabiam o que vai estar acontecendo, vai expulsar todo mundo, o que vai acontecer, sem saber o que estava acontecendo naquele período. E deixa todo mundo tumultuado, sem saber o que fazer. Então, isso é já em 1980, mais ou menos, 80 para 81, que começa essa questão da desapropriação, ainda no governo militar, no decreto estadual. E já em 83, se cria um decreto, já um decreto federal, já criando o Centro de Lançamento de Alcântara. Esse decreto já cria a base espacial de Alcântara para o projeto de utilidade pública, para o negócio de lançamento de foguete, na época, que muitas pessoas nem sabiam o que realmente acontecia. Entendeu? Aí ficou, de 80, em 83, já começa essa discussão, as lideranças das comunidades, as pessoas da comunidade não entendiam muito bem. Era levada muito pelo que vinha de fora, então, a questão política do município na época conheceu muito, porque quem ia dar sede do município para as comunidades levaram uma informação totalmente de agradar, de convencimento, de dizer que seria bom projeto, que eles iam até ganhar, ia mudar de vida, se o deles iam estudar, ia se formar, ia ser alguém na vida, pessoas... E isso levou, facilitou a entrada do governo cadeirado do Estado brasileiro, dentro das comunidades. Porque, na época, já em 86, já em 86, começa o deslocamento dessas comunidades, porque foram 312 famílias de várias comunidades, em 30 comunidades, que era a comunidade pequena na época, quilombos na época, que tinha ali com a família, mais ou menos, e foram 30 comunidades dos 312 famílias. E começaram, então, antes do deslocamento, que começou em 86, teve um acordo entre o governo federal e as comunidades, o município, dizendo o quê? Que essas comunidades seriam deslocadas em uma área onde teria a casa, a escola, a saúde, a educação, tudo, e as condições de vida para essas pessoas. Elas iam ter, iam para uma agrovila, ou seja, uma agrovila onde teria toda uma estrutura de produção, de instrumento que facilitaria a vida dessas pessoas. E aí, as pessoas não tinham muito o que fazer e também, muito iludidas ou enganadas pelas lideranças que vinham para a comunidade, aceitaram o acordo, aceitaram o acordo de ir para essas comunidades. Quem tinha algum benefício na época, na sua comunidade, eles deram alguma coisa insignificante que não serviu, não deu para fazer praticamente nada a indenização que foi dada, foi uma indenização irrisória. E aí, sim, em 2096, em 86, começam os primeiros deslocamentos dessas comunidades, das agrovilhas. E aí, começou uma nova realidade no município, uma nova realidade, porque de 80 até 2086, onde se tinha seu projeto, não sei o quê, ainda estava aquela situação ainda de tudo bom, maravilha. Quando chega, quando chega já, quando chega na época do deslocamento, é que começa a situação mais delicada, porque eles vão para uma agrovilha onde eles acreditavam que seria muito melhor que na comunidade, lá no quilombo onde eles viviam. Aí, totalmente diferente, porque ele leva, ele cria as agrovilhas no centro do município, numa região onde é longe do mar, é longe dos rios, e uma terra improdutiva, ou seja, uma terra improdutiva. As pessoas chegam, Gabi. Nesse período, já, em 86, a década de 90, passaram fome mesmo as agrovilhas, porque eles moravam perto de garapé, de rios, extrativismo, tipo, jussara, curitia, manga, e era fartura, ou seja, eles não tinham dificuldade com a comida, não tinham dificuldade com a comida, porque era fartura, eles viviam a terra, plantavam o arroz, a mandioca, a farinha, ali produzia-se muito peixe e era tudo próximo. Então, foram para essa agrovilha e ali começou uma nova realidade. e isso já na década de 90, na década de 90, já presenciei essa história, já foi presencialmente, eu já vendo essa situação de como a minha comunidade, o Manivar é uma comunidade tradicional, onde ela é próximo do mar e é uma comunidade pesqueira e dava muito, produzia assim muito camarão, produzia assim muito camarão, peixe, essas coisas, e foi uma comunidade onde foi o ponto forte dessas agrovilhas, porque elas vieram, elas vieram para perto dessa nossa comunidade, ou seja, elas vieram para Portão, chegou o momento que essas comunidades, nossa comunidade, serviu de sustento para essas comunidades que vieram do seu origem natural, foram para a agrovilha, e onde não tinha fome, porque eles não tinham nada, assim, ficou longe de tudo, tanto é a comida mesmo, foi um poder de comer, faltar comida para eles que eles iam pegar o camarão, o peixinho na comunidade, onde a comunidade, quilombola sua comunidade, e aí vuda uma a outra, e muitas pessoas vinham, faziam esse intercâmbio aí, e ajudou essas pessoas nesse período. E aí, já década de 90, isso eu falo das comunidades, agora já em 99, eles aumentaram ainda mais o decreto, que na época era 52, eles aumentaram para 62 mil hectares, ou seja, o decreto que na época de 83, de 86, era de 82 mil hectares, que o governo queria para usar, onde estavam essas comunidades, eles aumentaram para 72 mil hectares, mas até hoje essas agrovírias praticamente vivem isoladas, ou seja, o projeto qual foi, o acordo qual foi feito na década de 80, nada disso fica, foi acordado, nada disso foi feito, ou seja, as comunidades estão lá, só apenas as casas, uma casa construída de qualquer jeito, uma estrutura, sem higiene, até que tem um banheiro próximo para casa, de madeira comum mesmo, onde as pessoas hoje que já reformaram, as escolas, algumas comunidades são jogadas, então, acesso é difícil, praticamente não tem acesso aos alunos da agrovila, quando eu arrumo a prefeitura ainda que dá um jeito, certo que o projeto em si, o projeto, o acordo, não deu certo, não deu certo, com as comunidades, a questão social foi fracasso total, e, por outro lado, também o projeto nacional que foi esse de desapropriação para a frente da sociedade pública, também não dá certo, porque até então, em 2001, o projeto principal que era o lançamento do BLS, foguete, carregador de satélites, foi espaço, também não deu certo até hoje, nunca conseguiram lançar um foguete do Centro Espacial Brasileiro de Alcântara, daqui, então, hoje não foi lançado, e isso já, tem o projeto do Centro Espacial, do CLA, do Centro de Alcântara, e já agora, na primeira década de 2000, entre 2006 e 2007, se criou um novo projeto, que é um projeto já no projeto civil da Agência Espaçal Brasileira, da AB, é um acordo entre Brasil e Ucrânia, que é um acordo de troca de experiências, e aí, se criou esse projeto, que é a CS, Alcântara Cicone Space, que é uma agência, que é uma nova empresa binacional, que também construiria, ela sempre lançamento aqui no território, para lançar foguete com tecnologia Brasil-Ucrânia. Esse projeto inicia também tumultuado, eles vão, o governo tenta de qualquer jeito, o governo de qualquer jeito, e instalar-se dentro do território, dentro das comunidades, ainda, ex-comunidades, tipo Momuna, que é uma comunidade que fica no litoral, Momuna, Baracatatio, Abrito, Canelatio, essa comunidade fica no litoral, do município, na nossa maior área, que tem, mas é uma área que é almejada pelo governo brasileiro, pela agência espacial brasileira, pela Ministra da Defesa, eles querem ainda, além dessas comunidades que eles já tiraram, essas que eles tiraram na década de 80, eles querem tirar mais ainda, mais 30 comunidades do litoral também que fica, no litoral do município. Com a, em 2008, essa empresa se cria, eles vêm para Alcântara e entram em Alcântara com as suas maquinadas nas comunidades. Ele vai para Momuna, Baracatatio, entra com máquinas, tratores, tudo, homens, e começa a trabalhar, fazer piquete dentro nas cabeceiras do rio, ou seja, nos pôs de água, nos rios da comunidade, e cria-se um tumulto ali naquela região, gente de Momuna, Baracatatio, Abrito, e aí, a comunidade, por mais fraquecida que seja, ou seja, por mais desinformada, mas no momento eles criam se força, a comunidade, o movimento, a comunidade cria força e pede o avanço ali, prende, prende as maquimentas, paralisa o serviço deles, prende os equipamentos deles lá e se cria um fato. E aí, joga-se a notícia para todo mundo, aí tem apoio de Micharo Público e, de Micharo Público, aí a obra deles pararam no período, e aí teve uma ação, uma ação judicial que impediu o avanço da construção desse centro dentro das comunidades, nesse local onde eles queriam fazer, tiraram, e daí então, isso em 2008, essa decisão judicial disse que eles não poderiam entrar no território nessa área das comunidades, nem fazer remanejamento dessas comunidades. Certo que a obra não foi feita, retiraram o equipamento dentro dessa área dessas comunidades, a ACS, e vão para uma outra área dentro de uma área que o centro de lançamento já tinha, dos 62 mil hectares, numa área próxima ao centro de lançamento onde já existia pelo decreto de 2093. E lá eles fazem, começa o trabalho dele lá, começa em 2008, se for parar em 2012, mais ou menos, quase quatro anos de trabalho, só que a obra ficou pela metade, ficou parada, hoje é um cemitério branco, muito dinheiro público, mais um milhão de reais jogado, enterrado. Está lá a obra, que não seguiu para nada, não terminou, o projeto está lá. Eu gostaria de saber, Binet, se vocês têm algum tipo de contação de história, narrativa, ou algo que seja meio de crença da comunidade, ou também de piada interna sobre essas coisas, do porquê que não dá certo esses projetos. sim, sim, é mais uma piada, mas para ir, quando fomos entre nós, é sim, porque o Estado brasileiro nunca respeitou as pessoas, não respeitou as pessoas, não respeitou o litoral, fizeram de zero, para fazer tudo isso, dizeram que é uma área desintrusada, não existe gente, ou seja, é uma área com mais de três mil famílias e dizem que é uma área livre, desintrusada, que o espaço é livre. Então, como eles não respeitam, a gente fala que os pais velhos lá, os nossos pais velhos estão pedindo os avanços. E tem uma lá na região, no litoral, no litoral Maria, para você conhecer Alcântara, conhecer essa comunidade do nosso litoral, que é muito bonita, é uma do melhor do Brasil, litoral de Alcântara, muito bonita, uma almuna, e lá tem a pedra Itacumi, que é uma pedra de cantaria, conhecida no nosso município, no estado todo da cantaria, para quem tem religião às vezes africana, respeita muito. É uma pedra que fica lá no alto mar e que as águas não conseguem cumprir. Então, e lá é chamado que é uma pedra de cantaria, e muita gente fica brincando que tem esses poderes sobrenaturais que impedem o avanço dele lá, porque, graças a não ter dado certo nenhum lançamento de foguete deles, é que acho que ainda permanece ainda algumas comunidades no seu local ainda, as novas comunidades ainda estão, as comunidades aqui afetadas ainda estão no seu local ainda, tipo Momuna, só do litoral, porque se desse certo, e assim, no lançamento de foguetes, por exemplo, talvez eles já não estariam ali há muito tempo. Então, graças aos encantados, caboclo, lá, quer que seja, não deu certo, o projeto deles não deu certo. E aí, por isso, é uma coisa que a gente brinca, no meio de nós, quando nós somos internamente, a gente conversa lá e que tem alguém protegendo aqui, protegendo aqui o território, impedindo que esse foguete dele dê certo. aqui eu estou na região de Ubatuba e aqui é o Cunhambebe. Então, todo mundo que quer vir e ficar muito rico, etc., não dá certo também. Aí a gente diz, ah, é o Cunhambebe que não foi com a cara, né? É, a cara está com o mim. Essa última questão que eu vou te fazer antes de abrir para o Blake é a seguinte, eu estava vendo um vídeo de entrevista com o Demetrio, com o Brigadeiro Demetrio, e ele fala que quando eles foram fazer as agrovilas, nessa entrevista ele fala isso, que quando o governo, enfim, a aeronáutica fazer as agrovilas, eles assinaram um termo que era só dois anos que eles iam cuidar disso e que depois esse cuidado passaria para a prefeitura de Alcântara e que a prefeitura nunca cuidou. Ele fala isso. Pois é, infelizmente, é, porque assim, é uma defesa dele, é uma defesa mentirosa, porque não existe esse acordo, pelo menos nunca foi público, nunca viu, a gente tem um outro acordo, um acordo deles do centro de lançamento com as comunidades na época, o Estado de Cartola dizendo que, qual seria, o que seria o que eles vão fazer a essas comunidades, essas pessoas que foram afetadas, que eles chegaram do seu local. E isso não aconteceu. O acordo dizendo que seria apenas dois anos e repassar para o município, isso não existe. E tem outra coisa, Gabi, porque assim, nós estamos num município pobre, município que vive de repasse. FPM, FPM é recurso de educação, isso é normal, como para o outro município, sem nenhum orçamento, sem nenhuma compensação, sem imposto para que o município se desenvolva e ajude as comunidades. Então, não teria como o município fazer além do que ele faz. Ou seja, e hoje as comunidades estão numa situação pior porque o município faz, porque está dentro do município, para as comunidades, e a política pública está para todo mundo. Então, se tem alguma coisa nessas comunidades, ou se melhorou, deixou de melhorar, é graça à ação do município, do município. O importante, se o município é responsável do município fazer, se tivesse algum tipo de compensação, um recurso específico, uma fonte carimbada, que fosse para usar, mas, pelo contrário, Gabi, já teve caso de gestão, de prefeito querer botar pissarra, que é pedra, nas comunidades para melhorar o acesso, porque fica buracado, já dá água, e o centro de lançamento está com uma ação pedindo, dizendo que o município não pode botar, tirar pedra, porque tem que ter lançamento ambiental. Ou seja, tem uma situação há dois mil, quatro anos atrás, cinco anos, que o prefeito estava fazendo um calçamento, arrumando na estrada, foi paralisado por 60 dias, porque o centro de lançamento proibiu de tirar a pissarra dentro do território que eles dizem que é dele, entendeu? Então, pelo contrário, ou seja, já tivemos proibição, no caso de proibição de tirar material da área, trabalhadores nossos já foram presos pelo centro de lançamento, jovens já foram presos, porque está tindo pedra para vender, que é uma forma de sobreviver, e uma área que também não degrada o meio ambiente nem nada, é uma área bem tranquila. É assim, o centro de lançamento é literalmente inimigo das comunidades de centro de lançamento, entendeu? O Tano vem aí e nunca ajudou em nada, pelo contrário, só atrapalhou o desenvolvimento do município nesse sentido de proibir, porque eles acham ainda que o território é deles, entendeu? Então é isso, essa conversa do Demérito aí, que é uma pessoa que a gente até teve um acerto diário, começou aqui, para mim, foi uma pessoa bem acessível, acho que ele tirou disso, não sei de onde, pelo menos eu e nós do movimento caímos nesse documento, onde diz que seria dois anos apenas que o centro de lançamento teria a obrigação de manter as comunidades. Eu vou tentar fazer uma entrevista com ele também e eu vou perguntar para ele, cadê esse documento? Se você puder tornar público esse documento, a gente agradeceria, né? É parece-se que há muitos problemas com o espaço que a gente veio para a comunidade e fez muitas bad promissas, mas eu wonder se Bine também pode falar sobre o ideia de o que é significa fazer research sobre espaço e como isso conecta com a terra. E talvez seja uma questão de pessoas que estão em e fazem promissas, como ele se sente quando eles estão colocando seu energia fazendo espaço e fazendo promissas sobre a terra. Então a questão é que ele acha é essa relação de espaço para fazer as care sobre a terra. Porque assim, para nós que somos da comunidade quilombola, somos que utilizamos a terra, o território é a nossa vida, é uma identidade, é onde se constrói, é sagrado, o território é sagrado para nós. Eu acho que também nós não somos aquelas pessoas ignorantes que acham que a ciência o descobrimento não seja importante para a humanidade, para nós mesmos, acho que e não somos contra essa junção de desenvolvimento, ciência e a terra, ou seja, há espaço para todos nós que se respeitem, que se respeitem as comunidades, respeitem o nosso território, porque não há outro lugar melhor para eu morar, para que as comunidades, como seja o nosso território, ou seja, a gente já andou para vários outros lugares, mas a nossa raiz, a nossa vontade, o nosso desejo de estar aqui na comunidade, no nosso território, é assim, eu falo por mim, mas falo com outros companheiros, outras pessoas também têm esse mesmo pertencimento, porque é assim, Gabi, nessa época que do deslocamento, teve pessoas que depois tiveram um vídeo, alguns trabalhos, algum vídeo, de pessoas, pessoas mais antigas, que choram, e teve pessoas que não passaram dois anos, que faleceram, morreram, decepcionadas, tristes, pessoas mais idosas, tem outras que, tem uma senhora chamada Maria, de uma comunidade, uma grovira, chamada Marudá, e ela até eu já lembro, ela fala, mesmo quando ela está nas reuniões, que eu quero ir para a minha casa, para o meu território, para a minha casa, porque ela diz, olha, onde está aquilo ali, onde está a plataforma de lançamento de foguete, bem ali era a minha casa, então chega a ser emocionante quando a pessoa, quando ela fala, porque a gente vê, a pertencimento que a gente tem com o território, ou seja, com a terra, com aquilo ali é meu, ali eu nasci, meu pai me criou, minha mãe, então, essa importância de estar na terra, do Estado brasileiro, respeitar, essa questão é importante, agora sim, eu acho que o ponto de equilíbrio é esse, é dar as condições de vida, respeitando as pessoas, conversando, dialogando, respeitando a terra, o território, e nós não somos impedimento, nunca mostramos sem impedimento para um lançamento, para eles construírem aquilo que eles quiserem, pelo contrário, eles que nunca foram impedidos para que as comunidades tivessem mais esse equilíbrio, mais essa harmonia, tal, porque foi a nossa maior área, a nossa maior parte do município ali onde estava a nossa raiz, tem muitas áreas onde o município crescia, como na região, e são locais novos, e lá, e aquela região era uma região rica em todo o processo natural, questão espiritual, questão cultural ali, era o ponto forte do município, e se perde isso, se perde isso, as pessoas, porque esse povo quer impedir, não quer desenvolvimento, o Estado brasileiro faz com que as outras pessoas acreditam nisso, muitas pessoas acreditam nisso, que a comunidade é o empecilho, é o entrave para que ela se desenvolva, eu acho que o ponto de equilíbrio é esse, é respeitar o direito de permanecer no território, aceitar na terra, de usar a terra como sempre usamos, esse que é o ponto de equilíbrio. Então, eu não sei, mas talvez sobre essa ideia de... nós vamos perguntar sobre o lugar ancestral futuro e o que isso parece, e o que isso parece. E eu acho que a questão que é mais importante, baseado no que Bine está compartilhando hoje, é também a questão of not only how do we do it, but if it's a good thing to do. It was the idea of thinking about artists collaborating and coming up with visualisation of what the ancestral future place looks like. But when I listen to Biné's stories today and the stories of no respect, mistreatment, and the problems of science community, maybe this is the opportunity for Biné to also talk about what he thinks about collaborating and how he thinks it's a good process to collaborate with different filmmakers, artists, researcher, who are interested in questions of space and the environment. Remember that time that you said in the Comuna Intergalactica, that, before you talk about Afrofuturism, and that we all got very excited about the idea of the future. So, the question of him goes a little bit in the direction that we gave in the Comuna Intergalactica, which is like, how could we think about the ancestral and the technological future? How would it be, in your view, an idea of a space program related to the magical, cultural issues, of beliefs and the land of these communities? And another question is, would you be interested in doing a collaboration between international artists that could be collaborating with you to visualize, create images about this future composed of these traditions, and this terra and the conditions of you, how would it be done? How would it be done? How would it be done? The science and the community. What would it be done? What would it be done? What would it be done in relation to this? Because it's so difficult to be able to talk about the futurism, development, science, globalization. This was a time ago, it was 10 years old, or 5 years old, it was impossible to happen. I was talking to you here, I was talking to Blake, there in Germany, and so on. So, even even happening this, it's very difficult to see us with our companions who are still in the fund, in this city, where to live, or to live, having a house of type, without any kind of living, to live, to have a dignidade, because I think one of the points of dignity of the human being is not having food, it's having food in a way, it's having to live in a healthy way, it's having to live in a house, it's having to live in a nice house. And that we didn't get it yet. We didn't get it yet. We didn't get it yet. We didn't get it. We didn't get it. We didn't get it with the companions, and we said, if you knew the new Alcântara, it was a very big city, so beautiful, so modern, it was a beautiful city, a beautiful city, where the military was. And, well, there's an airport there, there's a house of tapas, the pidoga, the people who are hungry, and this is what I say in general, here in the municipality. So, it's kind of complicated to talk about this question of the future, that in the present we didn't get even to end up with the fome of our friends, of our brothers, of our brothers. If we were responsible, this was a compromise with life, we didn't get it for us to be able for example, I'm 40 years old, I'm at the beginning of the project, so, it was to have a teacher in the field of technology, for us to be able to be in the community today. Because, what I understand, what we understand, because I don't need to be a doctor, 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 to be able to help your community. It's much easier to be able to deal with the people who know us, or, also, these people know that they know their needs. So, the Brazilian state doesn't care about the permanence, because, it's a way to exterminate the people who know us, because, if you were to see the story of Alcântara, our friends, especially who were taken from the side of the community, of the city, they were in the city of São Luís, the capital. To have an idea, we have 20,000, 22,000 inhabitants here. And, at the time of voting, the politicians can bring 2,000, 3,000 people from São Luís who don't live here and are there. To have an idea of how they are in São Luís, they are in the city of the city, because they can do it and do it. So, it's a way of to end up with education or health. In the 1980s, it was a fact, it was a fact, a laqueadura of women. There was a doctor called Dr. Joaquin who would make a laqueadura of all women of Alcântara. He would come to the hospital to Paris, to make a laqueadura. It was not an official, it was not an official, but for us, today, it was a way to stop to stop and stop for the people to stop. Because when you were to get to Paris, you would feel that it was not that it was not to stop. The president of the city would come to to Paris and they would have to take the laqueada to make a laqueadura to the city. O futuro para a gente Está meio que distante É muito mais distante do que o futuro Para ter o futuro, a gente precisa ter o presente Viver o presente A gente ainda está lutando pelo que comer Isso é córrego, dói do que morar Isso é cruel Sobre o que ele falou Se você acha Que poderia ser interessante Criar uma colaboração entre o movimento De vocês e um grupo de artistas Internacionais que pudessem Estar sempre criando Essa imagem Junto com vocês Criando essa imagem De uma coisa mais conectada Entre o futuro E o território, no caso Você acha que isso seria interessante Ou não seria interessante? Muito interessante, Gabi Como poderia ser feito? Assim, Gabi, é muito interessante Porque Muito interessante porque nos ajudaria muito Porque é uma luta ainda que Com mais hoje o Brasil Que é mais um mundo Que precisa saber O mundo precisa saber Como é que vive Como é que está o povo Morando, as condições Como é que o governo trata Agora assim A forma é que Eu não posso te dizer Como é que seria Esse intercâmbio dos artistas Com a comunidade Como é que faria? Também eu ainda precisaria Pensar ainda De uma forma Mas que seria Que ajudaria Nos ajudaria bastante Quanto mais pessoas Mais o mundo Sabendo Pessoas que se importam Com o bem social Com o papel Acho que é interessante Acho que ajudaria muito O que é o seu final Message Para aqueles Filmmakers E pesquisadores Que cuidem do planeta Mas talvez O que o seu Message Seria Como uma coisa Para terminar O nosso tempo Hoje Porque para nós Nós como comunidades Quilombolas Quilombolas Que somos E a terra É o nosso É o nosso Bem mais sagrado A terra é o nosso Bem mais sagrado E nós não vivemos Não imaginamos Estar na terra E viver de uma forma Degradável Uma forma Que não seja aquela Que a gente Que tem no nosso coração Na nossa cabeça Que é a ideal É uma terra Onde você é compartilhada Por tudo Onde que o homem Possa ter o direito De permanecer nela Sem a nossa Sem a violência E a violência Tanto de violência Psicológica Física Sem ser expulso Do seu território Eu acho que Os estados Governam Do mundo afora A gente vê A luta As guerras Devido A questão da terra E nós Hoje Aqui em Alcântara Temos essa questão Se tem uma guerra Que é uma guerra Muito pior Do que fosse Uma guerra Com fazendeiro Grilheiro É uma guerra Que se pendura 40 anos Pelo Estado brasileiro E nós estamos aqui É uma guerra Psicológica É uma guerra Étnica Porque Vai aos poucos Acabando E tirando Da nossa Tirando 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 Essas comunidades O direito De cultuar Os seus deuses Permanecer Territo A sua cultura Então acho que a terra Nosso bem Mais precioso Que temos Acho que devemos viver De forma harmônica Eu acho que Eu acho que Há espaço Nós acreditamos Que há espaço Tanto para nós Que para as comunidades Para os povos Ribeirinhos Quilombola Indígena E viver Cigano Viver Da sua forma Centenária Como sempre viveu E também para a ciência Eu acho que Há espaço também Para a ciência De forma harmônica Agora não podemos O Estado O Brasil O Estado Os governos Não podem acreditar Que para o desenvolvimento Da humanidade Precisa-se Destruir Ou Acabar Com a cultura Acabar com os povos As comunidades É nós É nós que defendemos É nós que cuidamos Da terra É nós que cuidamos Da natureza Porque Porque nós cuidamos Porque nós precisamos Dela É a natureza morta Nós também Morremos junto Com a natureza Porque é da terra Que teremos nosso sustento E terra que vem Toda a força Para que Possamos sobreviver Eu acho que precisamos Ter Saber lidar O Estado Brasileiro É um Estado Que Para nós Alcântara Não Não nos respeitou Porque é uma forma De acabar Etnicamente Com nossas culturas Com o nosso povo E Que precisava Acho Devido Acho que Como a gente falou No início A nossa crença É essa Que devido Acho A forma tão desleal Do Estado Tão cruel Do Estado brasileiro Conosco Aqui em Alcântara É que não deu certo Até hoje Se jogaram-se Milhões e milhões Fora E aquela porra lá Desculpa Aquela coisa lá Não funcionou Nunca lançou um foguete É devido Porque não se respeitou Não se respeitou A terra Não se respeitou As comunidades As pessoas Pelo território Mas eu acho Que há espaço Para todos nós Viver de forma Mônica nessa terra E precisamos cuidar dela Cuidar dela Não se respeitou Obrigado.